O que é o FAKE NEWS? Este vídeo é um produto da pesquisa realizada por mim, sob a orientação do professor Samuel Barros e a professora Roberta Rezende. Um problema para quem está começando a pesquisar fake news é a dificuldade em encontrar uma definição para o fenômeno. O que se entende hoje como fake news ganhou seu significado a partir das eleições de 2016 nos Estados Unidos, com os usos feitos por Donald Trump. Antes sendo um termo que se referia a programas de TV ou publicações de notícias satíricas, como o sensacionalista faz hoje no Brasil. No início se pensou que fake news podia ser um fenômeno próximo ao viés da mídia e por isso começou-se a pensar na intenção da produção da notícia falsa, daí surgindo uma dicotomia na literatura para as notícias falsas que tinham a intenção de enganar, as chamadas desinformations, e as que provocavam algum engano, mas sem intenção, chamadas misinformations. Essa tentativa de diferenciar o erro jornalístico das notícias falsas produzidas de má fé teve sentido no início da explosão das fake news e com a novidade do fenômeno. Entretanto, acreditamos que no momento atual, tal distinção perde de vista o fenômeno. Mas como assim mentira como novidade? Não há novidade em usar a mentira na história e muito menos como estratégia política. A novidade das fake news não está em serem mentirosas, está em serem um fenômeno digital e com repercussões políticas, mesmo quando não se referem específica ou diretamente sobre política. Essa é a nuvem de palavras extraída da pesquisa, a partir de todas as definições de fake news apresentadas nos artigos estudados. Notem como intenção na produção tem um destaque, enquanto político e online são bem discretos. O que define as fake news não é a intenção de quem as produz, mas sua relação com o digital e sua dimensão política. Numa tentativa de demonstrar isso, Farcas e Scholl se baseiam na teoria do discurso da escola de Essex, que, com uma abordagem pós-estruturalista, demonstram o significante fake news adquirindo quatro distintos significados. A crítica à mídia tradicional foi o significado utilizado por Trump e outros populistas como Jair Bolsonaro. Crítica ao capitalismo digital, que no caso haveria um estímulo para a produção de notícias falsas pelo pagamento em dinheiro pelo engajamento produzido por elas. Crítica ao espectro de extrema-direita, já que muitos estudos apontam que a extrema-direita é quem mais produz fake news. E o que os autores chamam de crítica tecnodeterminista. Eu argumento que, além do significante fake news adquirir vários significados, os conteúdos das histórias falsas também são dotados de uma fluidez e flutuam se colocando em vários significados a depender do receptor da mensagem. Corrobora com essa minha interpretação a hipótese mais forte para explicar a eficácia das fake news e do viés de confirmação. Pessoas acreditam nas mensagens falsas, pois isso faz bem para elas ao reforçarem crenças e valores presentes anteriormente. Portanto, concluo que, assim como a professora Tatiana Dourado e o professor Wilson Gomes, não vejo como prosseguir as investigações sobre fake news sem assumir que elas possuem nelas mesmas uma conotação política e que desinformação é um dos efeitos provocados por elas. Muito obrigado. Obrigado.